Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar aqui para vocês um resumo sobre as funções orgânicas que nós vimos ao longo deste ano. As funções oxigenadas com oxigênio, as funções nitrogenadas com nitrogênio. Vamos fazer um resumo geral sobre a identificação desses grupos funcionais e sobre a nomenclatura. Vamos começar falando sobre os hidrocarbonetos. É importante lembrar que os hidrocarbonetos são compostos formados somente por carbonos e hidrogênios. Então, na fórmula molecular, na fórmula estrutural do composto, só aparecerão átomos de carbono e átomos de hidrogênio. É muito importante lembrar que o carbono, ele deve fazer, ele sempre faz quatro ligações. E o hidrogênio faz apenas uma ligação para adquirir a estabilidade. No caso do carbono, as quatro ligações que o carbono faz, elas podem aparecer de quatro formas. Então, observem aqui, nós podemos ter, o átomo de carbono, ele pode ter quatro ligações simples, ele pode fazer duas ligações simples e uma dupla, ele pode fazer uma ligação simples e três, e uma ligação tripla, né? Ou ainda, o carbono pode fazer duas ligações duplas. Então, de qualquer um desses quatro modos, o carbono vai apresentar sempre quatro ligações. Com relação ao tipo de cadeia, os hidrocarbonetos, eles podem apresentar cadeia aberta ou ainda cadeia fechada. No caso da cadeia aberta, nós temos os alcanos, quando entre os átomos de carbono só existem ligações simples. Existem também os alcenos, que são aqueles compostos de carbono com a cadeia aberta e que apresentam, pelo menos, uma ligação dupla entre os carbonos. E também temos os alcinos, que são aqueles compostos orgânicos de cadeia aberta que apresentam uma ligação tripla entre átomos de carbono. Bem, entre as cadeias fechadas, os hidrocarbonetos podem ser aromáticos. O aromático é aquele composto que apresenta um anel benzênico e pode ser do tipo alicíclico. E aí, os alicíclicos podem ser cicoalcanos, ou seja, cadeia fechada com apenas ligações simples entre os carbonos. Pode ser cicoalceno, que é uma cadeia fechada, que apresenta uma dupla, ou cicoalcino, cadeia fechada, que apresenta uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Alguns compostos orgânicos apresentam, além do carbono e do hidrogênio, átomos de oxigênio, formando o que a gente chama de funções oxigenadas. Então, nós vimos algumas funções oxigenadas, eu vou apresentar as principais, vou fazer um resumo das principais, começando pelo álcool. Olha, o álcool é uma função orgânica que vai apresentar uma hidroxila, hidroxila é o OH, ligado a um carbono saturado. Lembra que carbono saturado é aquele carbono que só faz ligações simples. A nomenclatura do álcool, então ela segue o mesmo formato do hidrocarboneto, que eu já vou falar em seguida, com a terminação O. Depois do álcool, nós falamos sobre o fenol. O fenol, ele apresenta uma hidroxila, ou seja, o OH, ligado a um anel aromático, a um anel benzênico, que tem esse formato aqui. O enol é uma outra função oxigenada que também apresenta a hidroxila, só que ela vai estar ligada a um carbono que faz ligação dupla com outro átomo de carbono. Nós falamos também do aldeído, o aldeído, ele apresenta a carbonila, lembra que a carbonila é esse C dupla O. No aldeído, a carbonila, o C dupla O, está na extremidade da cadeia, então na ponta da cadeia, e a terminação, na sua nomenclatura, é AU. Além do aldeído, uma outra função apresenta o grupo carbonila, que é a cetona, só que no caso da cetona, a carbonila, ela está no meio da cadeia, então eu tenho um C dupla O no meio da cadeia, e aí a nomenclatura da cetona termina em O. Nós vimos também o éter, o éter, ele apresenta um heteroátomo no meio da cadeia. O que é heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono. Então, o éter, ele vai apresentar um oxigênio no meio da cadeia, no meio dos carbonos. A nomenclatura dele, ela vai ser formada da seguinte forma, então eu vou verificar qual é a cadeia menor, e vou acrescentar oxi, e vou pegar a cadeia maior e vou chamar, eu vou nomear como se fosse um hidrocarboneto. Então, por exemplo, aqui eu tenho metoxietano, seria um carbono, a cadeia menor, Aí, oxigênio e depois dois átomos de carbono formando o etano. Falamos também do ácido carboxílico. Olhem, o que é a carboxila? O grupo carboxila identifica o ácido carboxílico. A carboxila, ela é formada por C dupla O, OH. Então, percebam que a carboxila, ela é a união da carbonila com a hidroxila. Então, C dupla O, OH, sempre na extremidade da cadeia, né? E aí, nós temos os ácidos com a nomenclatura terminadas em óico, etanoico, ácido metanoico, propanoico e assim por diante. E o éster, o éster, ele vai ter uma cadeia carbônica ligado a um C dupla O, OH e continua uma outra cadeia carbônica. A nomenclatura, como o éster vem do ácido carboxílico, então eu tenho que verificar qual é o nome do ácido carboxílico e acrescentar o ácido carboxílico no final e verificar qual é a outra cadeia que vem aqui depois do oxigênio e chamá-la com a terminação I ou ILA, conforme eu vou mostrar em outros exemplos a seguir. E além das funções oxigenadas, nós vimos também as funções nitrogenadas, que são aquelas funções, aqueles compostos que apresentam carbono, hidrogênio e nitrogênio na sua composição. Começamos pelas aminas. A amina, então, ela tem o N ligado ao carbono. Pode aparecer NH2, pode aparecer NH e pode aparecer só o N no meio de cadeias orgânicas. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho a amina primária. Observem que eu tenho apenas um radical orgânico, então por isso que é a amina primária. Na amina secundária, nós temos dois radicais orgânicos. E na amina terciária, teremos três radicais orgânicos. A nomenclatura é a terminação em amina. A outra função nitrogenada que nós vimos foi a amida. E aí a amida, ela é caracterizada pelo quê? Eu tenho um radical orgânico, átomos de carbono, ligados a um carbono que faz uma dupla com oxigênio e com o NH, NH2 ou simplesmente o N, certo? O nitrocomposto, que apresenta o NO2 ligado a uma cadeia. Simples assim, NO2 ligado a uma cadeia carbônica. E também temos a nitrila. A nitrila, eu tenho um C-tripla-N ligado à cadeia orgânica. E a isonitrila, eu tenho um N dupla dativa C ligado à cadeia carbônica. Então, na verdade, essas duas funções aqui, elas são muito parecidas. Observe que até o nome é parecido, né? É nitrila e isonitrila. A diferença entre eles é com relação à posição. A posição do carbono e do nitrogênio. Na nitrila vem carbono-nitrogênio. Na isonitrila vem nitrogênio-carbono. A nomenclatura dos compostos orgânicos, ela foi determinada, a nomenclatura oficial, foi determinada pela IUPAC. E o nome dos compostos orgânicos, ele é formado basicamente por três partes. Então, nós temos o prefixo, a parte intermediária do nome, e o sufixo, que é a parte final da nomenclatura. No caso, o prefixo, o prefixo determina a quantidade de carbonos presentes na cadeia principal. Então, a gente tem que identificar a cadeia principal e contar quantos carbonos tem. Então, se tiver um carbono, o prefixo vai ser met. Dois carbonos et, três carbonos prop, quatro carbonos but, cinco pente e assim por diante. A parte intermediária determina o tipo de ligação entre os carbonos. Então, se a minha cadeia principal apresentar carbonos que só realizam ligações simples, eu vou usar, então, o intermediário AN. Se aparecer uma dupla, IN. Se aparecer uma tripla, IN. Se aparecerem duas duplas, eu vou usar DI, EN. Se aparecerem duas, desculpa, três triplas, eu vou usar TRI, EN. Obviamente que eu preciso identificar em qual carbono estão localizadas. A dupla, a tripla, as duas duplas, as três triplas e assim por diante. Bem, e a parte final da nomenclatura, o sufixo, ele vai determinar o grupo funcional a que aquele composto pertence. Então, se for um hidrocarboneto, eu só tenho carbono e hidrogênio. A terminação dos hidrocarbonetos é O. Se for um álcool, é O. Se for um aldeído, O. Se for uma cetona, O. Se for um ácido carboxílico, vai ser ácido e terminação O. Se for uma amina, vai terminar em amina. Se for amida, vai terminar em amida. O nitrocomposto vai começar com nitro e assim por diante. Então, tudo o que foi visto até agora serve como base para a nomenclatura de qualquer composto orgânico, que pertence a qualquer função. Serve para os hidrocarbonetos, para os álcoois, para os ácidos e assim por diante. Bem, na hora de nomear o composto, se ele tiver uma cadeia linear, é tranquilo. Eu vou só numerar os carbonos, verificar, vou numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional ou mais próxima da dupla ou da tripla ligação. Mas, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho um composto que apresenta ramificações, uma cadeia ramificada. Então, para compostos de cadeia ramificada, antes de começar a contar carbonos, é importante identificar qual é a cadeia principal. Então, a cadeia principal, ela é a maior sequência de átomos de carbono e que contenha o grupo funcional e que contenha também as insaturações. Então, pode conter grupo funcional ou se não tiver grupo funcional, mas deve conter com certeza as insaturações. Então, nesse caso aqui, não tem nem grupo funcional, nem insaturações. Então, eu vou verificar somente a maior sequência de átomos. Então, essa aqui poderia ser a cadeia principal. O que sobrou da cadeia principal, que está fora da cadeia principal, são os substituintes ou também chamados de radicais. Então, eu vou verificar a cadeia principal, os substituintes, e depois eu preciso numerar essa cadeia. Então, eu preciso dizer em qual carbono este substituinte está ligado, em qual carbono este está ligado e assim por diante. A numeração, ela sempre vai começar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional ou mais próxima da insaturação, ou se não houver insaturação funcional, mais próxima do substituinte, do radical. Então, a sequência é sempre essa. Então, a ordem do mais importante, né? O grupo funcional determina a numeração. Se não houver grupo funcional, será a insaturação, então dupla ou tripla. E, por fim, o terceiro item a ser considerado são os substituintes, a posição dos radicais. E os substituintes, eles derivam do nome do hidrocarboneto inicial. Então, por exemplo, o metano, um carbono com quatro hidrogênios, quando ele perde um hidrogênio, ele se transforma no radical metil. O etano, no etil e assim por diante, certo? Então, esses aqui são os principais radicais orgânicos que vão aparecer nos compostos mais comuns, né? Então, no nosso exemplo aqui, eu já havia determinado que a cadeia principal era essa cadeia aqui, né? Que tem um total de cinco carbonos. Eu preciso numerar esta cadeia. Eu posso começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, observem que se eu começar da direita, no carbono dois, eu tenho um radical metil. Se eu começar a partir da esquerda, no carbono dois, eu tenho dois radicais metil. Então, eu vou dar preferência para a numeração a partir da esquerda, para ter os menores... Sempre o objetivo é obter os menores números possíveis para os substituintes, para a insaturação, para o grupo funcional. Então, nesse caso aqui, a cadeia principal tem cinco carbonos, então seria um pentano, só tem ligações simples, né? Os radicais que nós temos aqui, nós temos três radicais metil nos carbonos. Dois radicais metil no carbono dois e um radical metil no carbono quatro. Então, o nome completo desse composto vai ser dois, dois, quatro, trimetil pentano. Então, observem que esse trimetil, ele tem que aparecer, esse tri tem que aparecer. E os três números aqui da frente. Se colocar só dois, quatro, trimetil vai estar errado. Eu tenho que dizer que no carbono dois tem um radical metil, outro radical metil no carbono dois e um radical metil no carbono quatro. Nesse próximo exemplo, observem que eu tenho, eu determinei já a cadeia principal, né? Que tem sete carbonos aqui, certo? Observem que se eu subisse aqui nessa direção ou descesse, eu teria menos carbonos na cadeia principal. Então, o objetivo é obter a maior quantidade de carbonos, certo? Então, de acordo com a cadeia principal, sete carbonos e ligações simples seriam um ectano. Os radicais que nós temos aí, os substituintes, então eu tenho um metil e dois radicais etil. Então, o nome completo vai ser quatro, quatro, de etil, dois metil pentano. Eu comecei a numerar a partir da direita aqui, né? Porque está mais próximo do radical metil. Agora, eu trouxe um composto orgânico que apresenta um grupo funcional, apresenta o OH. Então, nós temos que perceber, nós temos que saber que OH é o grupo funcional do álcool. Então, este composto aqui, ele vai ter uma terminação OU lá no final. Eu vou determinar a cadeia principal. Observe que na cadeia principal deve estar esse carbono aqui, que contém o grupo funcional, e estes dois carbonos aqui, que tem a dupla, também fazem parte da cadeia principal. Então, obrigatoriamente, essa cadeia vai ter essa cara aqui, né? Porque tem que ter a maior sequência de carbonos que contenha o grupo funcional e as insaturações, se houver. O que sobrou aqui, no caso, aqui são os radicais, os substituintes. Eu fiz uma palavra aqui, os substituintes. Então, os radicais, no caso aqui, são dois radicais metil. Eu vou numerar a cadeia? Bom, aqui eu poderia numerar a partir da direita aqui, né? Vou começar a partir da direita. Lembrem que a prioridade vai ser o menor número possível para o grupo funcional. Então, neste caso aqui, eu vou começar a numerar a partir do carbono da direita, porque dessa forma, no carbono 3, eu tenho o grupo funcional OH. Se eu começasse lá por esse carbono aqui de baixo, o OH ficaria com um número muito elevado. Então, obrigatoriamente, neste caso, o carbono número 1 vai ser o mais próximo do OH. Então, eu tenho uma cadeia com 8 carbonos, já numerei ele aqui, né? 8 carbonos, uma dupla entre os carbonos 7 e 8. Então, na cadeia principal, 8 carbonos, o prefixo opte, né? A ligação dupla no carbono 7, então 7 em, e termina em OL, porque é um álcool. Eu tenho que identificar em qual carbono está esse álcool. Então, está no carbono 3, né? E eu tenho dois substituintes no carbono 3, um metil, e no carbono 7, eu também tenho um metil. Então, o nome completo vai ser 3, 3, dimetil, octa, ou poderia ser octe, esse A aqui não precisaria aparecer, mas pode, para facilitar a pronúncia. Octa, 7 em, 3, OL. Esse é o nome completo deste composto. Então, pessoal, agora eu trouxe dois outros compostos aqui para vocês, para nós identificarmos a função e darmos a nomenclatura oficial de cada um deles. Observem que agora, nesse primeiro exemplo aqui, eu preciso primeiro identificar qual é o grupo funcional, né? Depois verificar qual é a cadeia principal. Observem que o grupo funcional, eu já percebo a existência de 3, de 4 grupos funcionais aqui. Então, eu tenho um éster, aqui eu tenho um éter, aqui eu tenho uma amida, e aqui embaixo eu tenho uma amina. Bem, como vai ser o nome deste composto? Esse composto, ele tem um nome oficial, de acordo com a IUPAC, que é um nome bastante complexo, né? Porque esse composto, ele constitui uma função mista. Um composto que apresenta mais do que uma função orgânica, né? O primeiro composto é o tamiflu. Tamiflu que é o ozeltamivir. Ele é conhecido mundialmente por ozeltamivir, porque o nome dele, eu já vou mostrar em seguida, é bastante complexo. O composto de baixo, ele até não é tão complexo, comparado com o primeiro, né? Ele tem aqui um fenol, e aqui ele tem uma amida, ainda assim, dois grupos funcionais, ainda assim, constitui uma função mista. E esse aqui de baixo, ele é o paracetamol. Ele é conhecido por acetaminofeno. Bom, a nomenclatura oficial, então, do primeiro, observem aí. Etil-3R, tatatá, tatatá, é um nome muito complexo, né? E o de baixo, até não é tão complexo, vamos ver aqui, é N-4-hidroxifenil etanamida. Mas, de onde veio isso aqui? Como é que eu vou dar a nomenclatura desses compostos de função mista? Então, nós vimos ao longo deste semestre, diversas funções orgânicas, os seus grupos funcionais, as suas nomenclaturas, e algumas de suas características principais. Alguns compostos orgânicos apresentam uma única função, um único grupo funcional. Mas, a maioria dos compostos apresentam duas ou mais funções, o que a gente chama de funções mistas. Então, por exemplo, esses dois compostos que eu trouxe aqui embaixo, a vitamina C e um aminoácido comum. Então, na vitamina C, observem que nós temos aqui uma hidroxila ligada a um carbono saturado, caracteriza um álcool. Aqui nós temos uma dupla O e do lado um oxigênio, então caracteriza um éster. Nós temos também uma hidroxila ligada a um carbono que faz uma ligação dupla, então ali nós temos um enol. Então, num único composto, nós já percebemos três grupos funcionais. Aqui do lado, o aminoácido, observem, nós temos o C dupla OH, que caracteriza o ácido carboxílico. Nós temos uma amina aqui, um nitrogênio. E nós temos o OH ligado a um carbono que faz uma ligação simples, então o álcool. Então, mais três funções neste outro composto. Então, como identificar, como nomear estes compostos? Existe uma ordem de prioridade, apesar de que a maioria deles apresentam um nome comercial, mas existe uma ordem de prioridade e a gente vai ver como é que faz para identificar qual é o grupo funcional mais importante dentre todos estes. Então, essa tabela, ela traz a prioridade das funções orgânicas presentes num composto que traz funções mistas. Então, o ácido carboxílico, ele é considerado a função prioridade. Então, se aparecer ácido carboxílico, ela é a função considerada a principal. Na sequência, o aldeído, depois cetona, álcool, amina e assim por diante. No caso de o ácido carboxílico ser a função principal, estar aparecendo no composto, o aldeído, ele passa a ser uma função secundária e ele vai ser considerado como se fosse um radical. E aí, eu vou utilizar o prefixo oxo ou formil para o aldeído, oxo para a cetona, hidroxi para o álcool, amino para a amina e assim por diante. Vou mostrar alguns exemplos que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, neste primeiro exemplo, observem que aparecem neste composto as funções ácido carboxílico e álcool. Como nós vimos na tabelinha anterior, o ácido, ele é mais importante do que o álcool. Então, o álcool, ele vai ser citado na forma de radical. Então, eu vou chamar aquele OH de hidroxi na nomenclatura desse composto. E a nomenclatura do composto vai ser baseada no nome do ácido. Então, eu vou verificar qual é a cadeia principal. Essa aqui é a cadeia principal. Eu vou numerar a cadeia principal a partir da função mais importante, que no caso é o ácido. Então, observem que eu tenho um ácido propanóico. E dentro desse ácido propanóico, no carbono número 2, eu tenho o radical hidroxi. Então, o nome deste ácido vai ser ácido 2-hidroxi-propanóico. O próximo exemplo apresenta as funções aldeído e aleto orgânico. Lá na tabelinha de prioridades, o aldeído é a função mais importante do que o aleto. Então, a nomenclatura deste composto vai ser baseada na nomenclatura do aldeído. Bom, esse aldeído tem dois carbonos. Então, ele é um etanal. Já os três átomos de cloro serão citados como ramificações, como radicais. Então, eu vou citar como os três átomos de cloro estão no carbono número 2. Então, eu teria que citar tricloro 2, 2, 2, tricloro etanal. Como não existe um outro tricloro etanal, além da possibilidade dos três cloros estarem no carbono 2, eu não preciso colocar os números 2, 2, 2, tricloro etanal. Mas se colocar não está errado também não, tá? O próximo exemplo apresenta as funções amina e aleto. Se olharmos lá na tabelinha de prioridade, a amina é prioritária em relação ao aleto. Então, a nomenclatura desse composto vai ser baseada na nomenclatura da amina. Então, no caso aqui, eu tenho uma cadeia principal com três carbonos. Então, seria uma propilamina ou uma propanoamina. Aqui eu posso chamar de propan-1-amina, pode ser? Ou n-propilamina, também poderia, né? De qualquer forma, no carbono 2, eu tenho o aleto, o bromo. Então, o nome deste composto vai ser 2-bromo-propan-1-amina ou 2-bromo-n-propilamina. E neste último exemplo, aparece o ácido carboxílico e a função amina. Então, a amina vai ser uma função secundária e vai ser citada na forma de radical, radical amino. O radical amino está no carbono 2 e é um ácido etanoico com dois carbonos. Então, é um ácido aminoetanoico. Por que é que eu não preciso identificar 2-amino etanoico? Porque não tem outro carbono, a não ser o carbono 2, para o amino estar ligado. Se eu colocar ácido 2-amino etanoico, não vai estar errado, certo? Mas não é necessário neste caso. Então, aqui eu trouxe a tabela mais completa, com todas as funções orgânicas existentes. Inclusive, muitas delas nós não vimos e nem veremos, né? Então, lá naquela primeira tabelinha são as mais comuns. Aqui aparecem as funções de óis, de sulfetos, sulfuretos e assim por diante. Que se em algum momento vocês encontrarem, vocês já saberão qual é a ordem de prioridade. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente fazer o inverso, né? Eu passei o nome e estou pedindo a fórmula estrutural. Então, vamos começar pela primeira letra A. Ácido 2-aminopropanoico. Então, eu vou começar a montar pela função prioridade, que é a função ácido. Então, eu vou escrever ali o ácido propanoico. Propanoico é um ácido com três carbonos e, como vocês lembram, termina com C dupla OH. Então, eu vou escrever lá propanoico e, no carbono 2, o radical amino. Lembrando que o amino é da função da amina, o NH2. Então, esse aqui é o ácido 2-aminopropanoico. Na letra B, mais um ácido, ácido 3-oxo-pentanoico. Bom, ácido pentanoico, cinco átomos de carbono, vai terminar, então, com o grupo funcional C dupla OH. O que significa esse oxo aqui, que a gente não está acostumado a falar? Mas, tem que lembrar que o oxo é o C dupla OH. Então, que caracteriza ou a cetona ou o aldeído. No carbono 3. Então, lá no meio da cadeia, no carbono 3, eu vou ter um C dupla OH. Então, seria esse composto aqui, com cinco átomos de carbono. E, no carbono 3, a dupla OH, que caracteriza o oxo, no caso da cetona. A letra C, mais um ácido, com hidróxido no meio. O hidróxido é o OH, então, um butanoico, com quatro carbonos. E, no carbono 2, o hidróxido. Na letra D, eu tenho como função principal, observem que termina em AU. Então, termina em AU, é um aldeído, função principal. Lembrando que o aldeído tem um C dupla OH na ponta da cadeia. E, como função secundária, uma amina, no carbono 2. Então, eu vou formar o meu aldeído, com quatro carbonos. E, no carbono 2, o NH2. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês estes seis exemplos, estes seis exercícios, para vocês fazerem. E eu envio, posteriormente, as respostas, certo? E, na próxima semana, eu vou mandar o questionário encerrando esta parte do conteúdo. Ok? Ok? E aí